O povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, se prepare, Deus tem uma palavra para você. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, do versículo 18 ao versículo de número 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. E disse-lhe, Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém, meu querido? Essa palavra é uma palavra maravilhosa da parte do nosso Deus. A palavra que conta a história do jovem rico ou mancebo de qualidade. O texto conta que o Senhor Jesus Cristo foi abordado por um jovem e o jovem faz uma pergunta interessante para o Senhor Jesus. Eu quero crer que a pergunta que esse jovem fez para o Senhor Jesus, a maioria de nós, servos do Senhor, faríamos ou teríamos a vontade de fazer ou desejo de fazer se tivéssemos a oportunidade, frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero crer que a maioria iria querer essa resposta. A resposta para essa pergunta que o jovem rico fez ao Senhor Jesus. E a pergunta foi, Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O primeiro ponto que eu observo nessa palavra é que aquele jovem, ele acreditava na vida eterna. Aquele jovem também acreditava que o Senhor Jesus tinha a resposta para a sua pergunta. Aquele jovem também acreditava que ele precisava tomar uma atitude diferente na sua vida para alcançar a vida eterna. Veja bem, se uma pessoa pergunta o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, isso quer dizer que ela ainda não tem segurança de ter recebido a vida eterna. Então veja bem, aquele jovem chega para o Senhor Jesus e pergunta, Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu quero crer que você também desejaria receber essa resposta. Ora, nós que estamos na presença do Senhor, quem é que não gostaria de ter a resposta para essa pergunta? O que nós temos que fazer para herdar a vida eterna? Como agradar o Senhor nosso Deus? E a Bíblia tem resposta para tudo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos orienta dentro da sua palavra. Então aquele jovem chega para o Senhor Jesus e pergunta, o que fazer para receber a vida eterna, ou alcançar a vida eterna? Jesus Cristo, ele faz uma outra pergunta para aquele jovem. Você sabe os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Ele diz quais mandamentos são esses? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aquele jovem se alegra, porque os mandamentos ele observava desde a sua mocidade, ou desde a sua meninice, desde muito novo, ele já observava a lei do Senhor. Então era um jovem de qualidade, era um jovem de caráter, era um jovem conhecedor da lei, era um jovem que praticava e obedecia a lei. Isso aqui é interessante. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, que essa palavra é muito interessante, muito forte para o meu e para o seu coração. Veja bem, aquele jovem conhecia a lei, aquele jovem conhecia a palavra, aquele jovem não apenas conhecia, mas ele praticava. O texto diz que ele observava desde a sua infância, desde a sua meninice, ele observava e Jesus confirmou isso, dizendo, falta-te ainda uma coisa. Ou seja, isso quer dizer que as demais coisas ele já estava cumprindo. Então, quando aquele jovem disse que observava a lei do Senhor, os mandamentos desde a sua meninice, ele não estava mentindo, realmente ele observava aquilo ali. Por quê? Porque Jesus conhece a nossa mente e o nosso coração. Se aquele jovem falasse, eu observo isso aí desde a minha meninice, e ele estivesse mentindo, na mesma hora o Senhor Jesus Cristo iria desmentir ele. Porém, o Senhor Jesus Cristo entendeu, olhou para dentro do coração daquele jovem e entendeu que aquele jovem realmente estava falando a verdade, porque Jesus nos conhece, querido. Jesus nos conhece, querida. Então, aquele jovem diz que guarda desde a sua meninice a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que Jesus diz para aquele jovem, falta-te ainda uma coisa, vai, vende tudo o que tem e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Olha só que coisa interessante. Jovem criado na presença do Senhor, jovem conhecedor da lei, observador da lei, praticador da lei, um jovem íntegro, de bom caráter, mas ainda faltava alguma coisa para receber a vida eterna. Eu vou aplicar a palavra agora para o meu e para o seu coração, você que está ouvindo essa palavra agora, onde quer que você esteja. Será que não está faltando nada para você alcançar a vida eterna? Será que não está faltando mais nada para você alcançar a salvação em Cristo Jesus? Será que você já está completo? Será que você já está completo? Essa palavra é para mim e para você observarmos se não está nos faltando nada. O Senhor Jesus diz para aquele jovem, ainda te falta alguma coisa, ainda te falta alguma coisa para alcançar a vida eterna. Ouça essa palavra, ainda te falta alguma coisa para alcançar a vida eterna. Examina agora o teu coração, examina agora o teu interior, porque sempre querido, sempre querida, vai nos faltar ainda alguma coisa. Por mais que você observe a palavra do Senhor, por mais que você examine a sua vida, por mais que você corra atrás de ser uma pessoa boa, sempre vai nos faltar alguma coisa. Enquanto estivermos nesta terra, não somos perfeitos. Quero que você entenda isso, somos pecadores dependentes da graça de Deus. O problema de muitos é acharem que não dependem mais da graça de Deus, que só porque conhecem muito da Bíblia, muito a palavra de Deus, vivem a vida em oração, jejum, consagração, muitos pensam que já alcançaram o nível pleno da santidade e por conta disso tornam-se religiosos, formais, frios, pessoas desanimadas, pessoas melancólicas, pessoas sem fervor espiritual. Estamos vivendo numa geração onde muitas pessoas não têm mais fervor espiritual. Pessoas estão virando meramente religiosas, só porque entendem um pouco da palavra, só porque leem um pouco a Bíblia, só porque conhecem muito da Bíblia e alguns até praticam. Mas, querido, nós somos salvos não é porque nós lemos muito a Bíblia. Nós somos salvos não é porque nós oramos muito. Nós somos salvos não é porque jejuamos muito. Somos salvos pela graça, não é por mérito, não é pelas obras. É dom gratuito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você entenda isso, aquele mansebo de qualidade, aquele jovem rico se aproximou do Senhor Jesus Cristo achando que já tinha feito tudo, que só faltava receber a vida eterna, que já estava completo. Mas Jesus, que sonda a mente e o coração do homem, ele olhou para aquele jovem e ele disse, ainda te falta alguma coisa. Se Jesus olhar para mim agora, se Jesus olhar para você agora, ele vai diagnosticar que ainda nos falta alguma coisa. quem sabe você é uma pessoa que ora muito, quem sabe você é uma pessoa que lê muito a palavra de Deus, quem sabe você é uma pessoa que está sempre presente na igreja, mas quem sabe ainda te falta alguma coisa, como por exemplo, um perdão que você não liberou, quem sabe ainda não tem uma mágoa guardada aí no teu coração, de questões passadas, pessoas que te machucaram, palavras que foram lançadas contra a sua vida. querido e querida do Senhor, ainda te falta alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos orar ao nosso Deus, clamar a Deus e falar, Senhor, mostra-nos aonde nós precisamos melhorar, aonde nós precisamos, Senhor, corrigir, consertar para alcançar a vida eterna. não podemos cometer a falha, o erro de viver na casa de Deus, caminhar dia e noite para a casa do Senhor, e por conta de alguma coisa que está escondida aí dentro do teu coração, até mesmo no meu coração, que nós não expomos, não confessamos, não abrimos para o Senhor, por conta disso perdermos a salvação. Não faça isso, meu querido, não faça isso, minha querida, examine agora o teu coração, a tua mente, vamos examinar a nós mesmos, porque por mais que a gente ora, meu irmão, por mais que a gente ore, minha irmã, por mais que a gente leia a palavra, se consagre, vai sempre faltar alguma coisa, estamos em manutenção, estamos em reforma, sempre precisamos examinar o nosso interior, nós sempre precisamos tirar a cinza do altar, para que a chama continue ardendo em o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, aquele jovem se entristeceu, e saiu, perdeu a salvação, perdeu a vida eterna, porque estava preso com as questões desta terra. Jesus conhecia o coração daquele jovem, sabia onde estava o coração dele, sabia que o coração dele não estava exatamente no reino como ele queria, na vida eterna como ele queria, porque se realmente ele quisesse a vida eterna, ele abria mão de tudo para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez você que está me ouvindo agora até deseja ir para o céu, até deseja estar com o Senhor, mas quando o Senhor te pede algo para você abrir mão, você não abre mão. Quando o Senhor te pede algo para você deixar de lado, ou para você fazer alguma coisa, ou para você renunciar, até mesmo você mesmo, seu eu, muitas das vezes nós viramos as costas e abrimos mão do plano de salvação que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero que você entenda essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Quero que você guarde essa palavra no seu coração, essa palavra tem falado muito forte ao meu coração. Por mais que a gente leia a palavra, por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, a salvação não é por mérito, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda te falta uma coisa. Amém? Fique com essa palavra de reflexão no seu coração, medite nesta palavra, leia esse texto, releia esse texto, até esta palavra ficar gravada no teu coração, na tábua do teu coração e que nós venhamos entender que nós dependemos única e exclusivamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai de nós, se não fossem as ricas misericórdias do nosso Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe com essa palavra. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado, que Deus continue abençoando sua vida. Para você que não é inscrito ainda, que Deus também abençoe sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar mais ainda se você se inscrever aqui no nosso canal, porque no nosso canal a gente está sempre colocando aí palavras para edificar o seu coração e te ajudar a crescer na graça e no conhecimento, te aproximar mais de Deus, porque a palavra nos aproxima mais do nosso Senhor. Fique com essa palavra e que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com essa palavra e que Deus abençoe sua vida.